Isso, eu tô no do e lá. Eu vou pegar ré e si. O que que eu faço? Eu seguro o do pra me apoiar e levanto a mão pra pegar ré e si, tá vendo? Aí eu vou pegar sol e si. Eu seguro o si aqui na frente pra me apoiar. Eu vou pegar ré e lá. O que que eu faço? Eu seguro o sol pra apoiar minha mão e pego ré e lá. E lá, perdão. Entendeu? Aí eu vou pegar o lá lá atrás. O que que eu faço? Eu seguro o lá aqui da frente pra apoiar minha mão e vou com a mão aqui. Aí eu vou supondo que eu vou pegar si e mi. Eu vou segurar o lá aqui atrás e vou apoiar minha mão pra pegar o si e o mi. Você entendeu? Eu vou pegar mi e lá, ó. Seguro o mi e pego lá. Então, nunca faça isso, ó. Solta a mão pra ficar procurando nota. Sempre vai soltar. Tá segurando duas notas. Vai com a mão pra frente, ó. Eu seguro a nota daqui e vou com a mão pra frente. Aí eu tô aqui. Eu vou com a mão pra trás, eu seguro a nota do meio pra apoiar minha mão pra mim ir pra trás. Entendeu? Nunca solta. Fica assim, ó. Procurando a nota. Lá lá, lá, mi. Tá vendo, ó. Mi sol, si lá, si fá. Nunca faça isso. Sempre, sempre segura um dedo de apoio e vai pra frente. Segura um dedo de apoio e vem pra cá. Tô no fá. Segura, apoia, vai pra lá. Apoia, vem pra cá. Tá bom? Nunca solta as duas notas de uma vez. Solta uma.